E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aí falar sobre um dos peixes mais esperados por vocês, né? Uma porção de inscritos daqui do canal estavam pedindo para falar sobre esse peixe, então finalmente chegou esse momento, que é para a gente falar sobre os geofagos brasilienses, também conhecido por diversos nomes, como cará, acará, caratinga, papaterra, um monte de nome pelo Brasil afora. É um peixe muito querido, muito distribuído também pelo sul e o sudeste do Brasil e vamos falar um pouquinho dele agora. Bom, então meus amigos e amigas, vamos falar agora sobre os geofagos brasilienses, né? Que é um peixe muito querido, muito amado por muitos aquaristas, a galera do Jumbo gosta demais desse peixe. E é um peixe muito interessante porque dependendo do local de onde ele vem, ele pode apresentar formatos e cores diferentes, né? Então isso é muito interessante, até mesmo tamanhos diferentes. Então é um peixe bem, assim, interessante no sentido de comprei um geofagos e não sei como ele vai ficar quando ele atingir a idade adulta, né? Então isso é muito legal. Uns podem adotar uma coloração mais azulada, outros podem ficar com aquela coloração mais puxada por selvagem, né? Aquele marrom de café com leite também, né? Um fica mais amarelado, uns tem um coco na cabeça muito maior, que geralmente é quando eles estão em fase de reprodução, no caso o macho, né? Fica com esse coco bem evidente na cabeça. E o tamanho desses peixes varia também pra caramba, tá galera? Então vocês podem encontrar geofagos de 20 centímetros, como também até quase 30 centímetros. Então tem uns geofagos que são gigantescos. A galera do Jumbo adora principalmente aqueles gigantes, né? É um peixe extremamente resistente também, tá galera? Então peixe que tolera muito o erro do aquarista, é claro que vocês não vão cometer. Quando eu falo que tolera muitos erros, quer dizer que o animal tem uma resistência muito grande, mas não é pra vocês ficarem utilizando eles como teste, né? Mas de qualquer forma é um peixe forte, não é à toa que ele vive numa faixa de pH de 6.0 a 7.6. Há casos até de 8.0, até um pouco mais do que isso, já foi encontrado em alguns rios, né? E a temperatura vai de 18 a 30 graus. Então é um peixe muito versátil, que já foi encontrado até mesmo em águas salobras, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então olha que legal. Então já foi encontrado em rios aí com uma salinidade mais elevada. Então é um peixe que se der mole, ele vai reproduzir em qualquer ambiente, né? Com ele não tem tempo ruim. É tipo um gupe, né? Que vive muito bem em diversos tipos de ambientes e reproduz naqueles ambientes. Então é muito interessante esse peixe. E tem aos montes aqui no Brasil, tá? Praticamente qualquer rio que vocês visitarem, vocês vão encontrar o geofagos brasileense. A última visita que nós fizemos em um parque, foi até no Parque Lage. Lá tinham muitos geofagos brasileenses. Muitos. Eram cardumes gigantescos. Então qualquer canto que vocês pisarem, vocês vão encontrar esse peixe. E o interessante, como eu falei, diversos tipos, né? Cores diferentes. Então quando vocês forem comprar, vocês podem aí escolher vários tipos. E o que melhor é agradar vocês, vocês levam pra casa e vão ver o que vai ser dele, né? No futuro. Se ele vai botar mais cores, se ele vai ficar maior, menor, vai ficar com aquele cocão na cabeça. Enfim, é muito interessante esse peixe. É claro que as cores que eles exibem, eles só vão demonstrar se vocês alimentar muito bem, oferecer boas condições da água. Aí sim o animal vai ficar ainda mais bonito, né? Agora com relação à agressividade. É um peixe que desperta também muita curiosidade, muita discussão no aquarismo por causa do nível de agressividade deles, né? Então assim, pro cara que tá iniciando agora no aquarismo, eu pessoalmente falando não recomendo, tá? Apesar de ser um peixe muito resistente, que tolera muitos erros do aquarista, ele tem uma agressividade alta. Em alguns casos, é claro. É claro que depende muito do indivíduo, né? Mas tem, no geral, é um peixe que tem um comportamento bem agressivo. Então eu não recomendo pra aquários comunitários, principalmente pra galera iniciante. Pro aquarista que já é mais experiente, sabe selecionar bem a fauna, entende as condições do animal, entende o que o animal precisa pra poder ter uma vida boa junto com outros tipos de peixes, aí beleza. Tira de letra, porque tem aquaristas que tem muito sucesso com geofagos brasiliense em aquários comunitários, até mesmo com peixes de menor porte, né? Então é tudo, é saber, entender, estudar muito bem o animal antes de colocá-los dentro de um aquário, tá? Mas no geral, é um peixe que pode atacar até mesmo peixes maiores do que ele. Então ele não se intimida com peixe grande, ele parte pra cima se bobear. Então vocês precisam se atentar com relação a isso, tá? Bom, aquários recomendados pode ser a partir de 200 litros, tá? Pra vocês terem um casalzinho, por exemplo, se vocês quiserem reproduzir e ver o comportamento deles. Agora, pra comunitários, eu recomendo, no mínimo, no mínimo, 300 litros pra 400 litros, tá? Porque, como eu falei, é um peixe que pode crescer, pode chegar, a alguns casos, até quase 30 centímetros. Então, tentar mantê-lo num comunitário de 200 litros, como muitas pessoas fazem, eu acho que é um risco que vocês podem estar correndo, tá? E não é legal correr riscos, né? É melhor pecar sempre pra mais. Coloca num aquário maior, mais comprido, muito mais espaçoso, até pra vocês conseguirem colocar troncos, rochas, que é um ambiente que eles gostam bastante de estar, tá? E um exemplo de fauna que pode viver junto com os geofagos, por exemplo, que vai saber se defender em caso de ataques, são oscars, é, a cara severo, você pode colocar cascudos também, peixes mais rústicos, né? Peixes que vão se defender em casos de ataques, porque o Oscar não vai dar mole. Se o geofagos parte pra cima do Oscar, quando o Oscar é malandro, que geralmente é malandro, né? Ele vai partir pra cima também. E eu acho que numa trocação franca entre os dois, o Oscar sai como vencedor, né? Mas a gente não quer que isso aconteça, obviamente. Mas é só um exemplo de peixe que vocês podem estar colocando junto, que vai saber se virar em qualquer tipo de problema que vier a acontecer dentro do aquário, tá? É um peixe que tem uma expectativa de vida de aproximadamente 8 anos. Então, isso é bem interessante, porque vocês conseguem manter o peixe aí por um tempinho até razoável, né? Não é tanto tempo, obviamente a gente quer que o animal viva muito mais. Só que é o ciclo de vida dele, né, galera? Então, é mais ou menos 8 anos, se bem cuidado. Já dá pra vocês terem um exemplar desse com um tempinho bem bacana. Dá pra vocês curtirem. Dá pra reproduzir, se vocês quiserem também, tá? E o processo de reprodução de um animal como esse é igual como qualquer outro ciclídeo, né? A fêmea vai depositar os ovos, geralmente entre rochas, entre troncos, ou até mesmo em substratos. E lá, o macho vai realizar a fecundação, né? E a eclosão ocorre em aproximadamente 4, 5 dias, mais ou menos. Não demora tanto e os pais vão cuidar, tá, galera? Então, até por isso que é um pouco perigoso quando vocês colocam um casal de geofagos brasiliense em um aquário comunitário. Porque, principalmente o macho, ele se torna um animal ainda mais agressivo pra poder proteger a sua prole, né? Pode bater forte nos outros peixes. Então, se vocês querem reproduzir, eu recomendo separá-los, tá? Colocar aí, por exemplo, num aquário de 200 litros, pra eles terem um conforto melhor, né? O macho e a fêmea. E assim eles terem um cuidado parental bem mais tranquilo, sem aquela atenção toda de um outro peixe tentar predar os alevinos deles, né? Então, tentem separar, caso vocês queiram, é claro, reproduzir, se é a intenção de vocês. Mas lembrem-se, nascem muitos e vocês precisam estar cientes que vão precisar de um local pra depois acomodar esses alevinos, né? Até eles crescerem. Se vocês tiverem alguém pra doar, vender, passar por um lojista pra ele poder vender na loja, ok, beleza. Agora, não tentem reproduzir só pela brincadeira, só pra ver como é que é. Porque estamos lidando com vidas, tá, pessoal? No geral, é um peixe muito bacana. Recomendo pra galera que tem condições de manter um peixe como esse dentro de casa. Tem um aquário grande, uma boa filtragem, companheiros de tanque compatíveis, como eu já citei, pra evitar qualquer tipo de problemas. Eles gostam de viver em cardumes, tá? Mas podem viver também sozinhos, sem problema nenhum, junto com outros tipos de peixes ali dentro. Mas geralmente a galera gosta de ver um cardume bonito, né? Um grupo de pelo menos cinco indivíduos. Obviamente que pra isso vocês vão precisar ter um aquário grande, tá? Que assim vocês vão ver um comportamento mais natural, mais bonito também do animal. Todos eles nadando juntos. Assim como nos rios. Quando a gente visita alguns rios, vocês podem ver sempre grandes cardumes nadando juntos. Então é muito bonito porque eles nadam bem sincronizados. E é muito bonito de ver, né? Então se vocês tiverem um espaço legal pra acomodá-los, show de bola. Vocês podem ter aí vários geofagos brasileenses sem problema nenhum. Valeu? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês já tiveram ou possuem nesse momento um geofagos brasileense, deixe aqui nos comentários. O que vocês acharam desse animal, se foi agressivo, se foi tranquilinho ter dentro de aquários. Como é que foi a experiência de vocês, tá bom? Então, conto com o like de vocês. Comentários também que é muito importante. Um forte abraço a todos e até a próxima.